bom dia aqui eu tenho um tronco de chaxim é um tronco muito forte esse tem chaxim que ele é bem poroso fibroso esse aqui não já é mais compacto pesado em ambos os casos ele serve para os cultivadores de orquídeos orquidófilos essa peça aqui eu vou picar ela vou fazer placas e vou enviar para um cliente as pessoas sempre ficam preocupada a origem do chaxim né já que é proibido a sua comercialização só que eu aqui eu tenho uma floresta de chaxim cultivada é manejo é científico porque vou mostrar aqui nosso sítio ver aí que é uma floresta e aqui eu tenho 500 espécies de plantas e eu uso o chaxim ele a árvore ele faz tipo um guarda-chuva e protege as plantas embaixo as plantas que precisa de meia sombra quando ele fica velho eu já vou deixando os mais novos virem crescendo aí para não escurecer demais o sítio o arranco o mais velho e os mais novos vão crescendo então em meio a 500 espécies de plantas o chaxim ele faz sombra para as demais plantas que eu cultivo aqui e então é um dos poucos sítios que eu faço aqui que eu praticamente é um só eu conheço aqui na região que cultiva chaxim e é lógico não cultivo só chaxim só chaxim até porque ele demora muitos anos para você ter o produto dele então ele é um chamado produto alternativo ele tem que ter utilidade enquanto ele está vivo para mim tem utilidade que ele faz sombra no meu viveiro de plantas em vez de ter um telhado eu tenho o guarda-chuva que é as folhas do chaxim eu também comercializo orquídeas as orquídeas ficam nos troncos de chaxim então é uma série de utilidades da planta viva eu comercializo as folhas do chaxim que também usada como chá eu vendo as sementes então há uma série de atividades que faz com que ele ao mesmo tempo me dê renda e ao mesmo tempo eu sou alguém que cultivo chaxim então pode faltar chaxim no mundo mas aqui no meu sítio não porque eu eu tenho eu tiro benefícios dele e o último benefício quando ele está velho que já pode ser retirado para um outro viver no lugar dele e aí ele me dá o último produto que é o produto mais raro dele né que é o tronco de chaxim você pode comprar comigo pelo whatsapp 13 996 22 07 66 você paga pelo pagseguro e eu mando placas de chaxim para você que cultiva orquídeas